Música No pavilhão das pedras em Gaia não foram necessárias grandes alterações, uma vez que o espaço já funciona diariamente como centro de vacinação. Este fim de semana só mudou o número de pessoas a vacinar. A adesão à vacinação em Gaia rondou os 90%. A grande alteração é em termos de números de vacinação que nós temos que alcançar neste fim de semana que ronda os 1.200 professores a serem vacinados. E portanto a logística tem que ser um bocadinho acelerada e adaptada em termos de recursos, quer humanos, quer materiais, para tudo o que é necessário para esses números. Houve quem não comparecesse à chamada, mas os responsáveis dizem que a afluência é positiva e nem a recente polémica com a vacina da AstraZeneca parece ter afastado professores e funcionários. É isso que nós estamos a constatar. Eu acho que houve até um reforço e uma confiança até assumida, dado realmente o reforço que existiu, dados os estudos que foram apresentados relativamente à segurança desta vacina. Em Matosinhos, a adesão também foi alta. Ao contrário de Gaia, Matosinhos concentrou o processo num só dia, com a vacinação de professores e funcionários de 35 escolas.